Na manhã desta terça-feira, uma árvore de grande porte caiu na Praça do Bosque, na Avenida 25 de Agosto, em Rolim de Moura. A queda foi provocada devido aos fortes ventos, oriundos de uma frente fria que passa pela região. A frente fria trouxe desde ontem chuva e fortes ventos. A árvore do tipo IP roxo estava com a sua raiz bem comprometida e por isso perdeu a sustentação e caiu. Os galhos chegaram a entrar na via da avenida e por isso a prefeitura providenciou que funcionários fizessem a poda e, consequentemente, a remoção dos troncos e galhos. Por sorte, mesmo caindo em horário de movimento, ninguém estava próximo.